Fim da Caça Aos 35 anos, Amanda Nunes está oficialmente aposentada E gostos pessoais à parte, sim, ela se retira como a maior lutadora de todos os tempos A despedida, aliás, foi em grande estilo Porque a perigosa mexicana Irene Aldana, número 5 do ranking até 61 quilos, nem viu a cor da bola A brasileira não só venceu os 5 rounds, como fez um 50-43, na opinião de um dos jurados E um duplo 50-44, ou seja, 2 rounds 10-8 na opinião de um e 1 round 10-8 na opinião dos outros dois O que vimos em Vancouver, Canadá, foi um verdadeiro seminário de MMA Como numa guerra, alguém estivesse com uma faca e a outra pessoa com um fuzil Em outras palavras, ciente que o perigo era só a mão direita da pugilista Amanda trouxe um arsenal pra neutralizar esse perigo Teve muito chute na panturrilha esquerda, muito chute frontal na boca do estômago Muito jab, né, de esquerda, o golpe mais alongado Aliás, jab teve na mão esquerda e também na mão direita O power jab quando a Amanda trocava de base pra ficar fora de alcance E pra finalizar, a ameaça da queda Amanda fintava no single leg e a Aldana imediatamente se desesperava e retrocedia Aliás, quando quis quedar, a Amanda fez com tremenda facilidade também Foram 7 quedas convertidas em 5 rounds O curioso é que no melhor estilo wrestling, estilo livre A Amanda arremessava a Aldana e não acompanhava a adversária no chão Tava tão tranquilo em pé que ela não quis ali se desgastar, fazer a isometria do jiu-jitsu A exceção foi só o último round Quando a Amanda botou pra baixo, passou a guarda, montou e quase encerrou a luta no ground-upound A Leo cometeu só um único erro em 25 minutos, que foi no primeiro round Ela controlava tão bem a distância e as ações Que se empolgou e foi pra cima de qualquer jeito tentando nocautear Aí nessa distância, a do boxe, especialidade da mexicana Aldana imediatamente conectou um cruzado de direita Que deixou a Amanda momentaneamente bamba Mas foi aquele lance, lição aprendida, emoção contida E volta à disciplina e ao controle O resumo é que a Aldana tinha tudo pra ser uma luta perigosa É mais jovem, mais alta, mais comprida Tem poder de nocaute interessante pra categoria Mas a diferença técnica dela pra lutadora mais completa e inteligente Que já vimos no MMA foi muito grande A real é que a Amanda tá muito à frente de qualquer outra competidora no UFC Tá tão à frente que não há mais qualquer opção clara, excitante Em nenhuma das duas categorias E esse cenário, onde ela acabou virando vítima da própria eficiência Do próprio domínio Acabou colaborando com a decisão de se aposentar Aconteceu um fenômeno parecido no passado com Demetrio Johnson Na divisão até 57 quilos E com o próprio John Jones com 93 quilos Ambos eram tão dominantes Era tão aguardado que fossem vencer Que ficou chato Vocês sabem bem o que aconteceu Um mudou de evento assim que pôde E o outro ficou três anos parado Aí você me pergunta Renato, tem convicção que nunca mais veremos a Amanda lutando? A resposta é não Nenhuma Acho que a Amanda vai lutar de novo Na coletiva de imprensa pós-luta Vimos o apego que ela tem pelo cinturão Pelo cargo de campeã Abre aspas O cinturão vai pra casa comigo O próximo será falso Falso pra sempre Quem pegar o cinturão agora Será apenas uma faz de contas Então se surgir uma menina nova Boa Dominante Que se estabilize como campeã Nos próximos dois anos Acho que uma Amanda de 36, 37 anos Toparia voltar Pra ter seu momento rock balboa Agora Se continuar na mesbice Perelecando de mão em mão Entre as atuais tops Que a Amanda já dizimou Aí realmente não faz sentido voltar A ideia de continuidade É porque ela tá parando No auge físico e técnico Depois de uma das suas melhores atuações Então a Amanda na real Ainda teria muito a produzir A mostrar dentro do octógono O caso é bem parecido com o do Habib Que parou Depois da luta com o Justin Gates Porque tinha seus motivos E não porque faltava gás, né? Ele poderia continuar Naquele ritmo ali Tranquilamente Por mais 3, 4, 5 anos Eu repito Desfecho é muito mais Porque cansou Ficou chato Repetitivo De repente perdeu um pouco O tesão pela coisa Não há nenhum desafio Que faça seu sangue ferver E ela é uma competidora Precisa ser estimulada Não tem nenhuma rivalidade Estabelecida Suculenta Sei que tem gente Que vai argumentar A favor da Juliana Penha Mas a última luta Foi 5x0 Com direito a 50x43 Não tem contestação Sobre o cinturão vago Do peso galo A Juliana Penha Deve encontrar A vencedora de Holly Holm Versus Maíra Chitara Que se encontra No dia 15 de julho Sobre o cinturão Do peso pena A verdade nua e crua É que essa divisão Deve acabar Dona White criou Lá atrás Para abrigar Amanda Nunes E a Cris Borg E nenhuma das duas Está mais no evento Já era Agora Belíssima carreira Da Leoa Que sai no topo Dizimando a concorrência E sendo considerada Justamente pela maioria Como a maior De todos os tempos Sigo batendo na tecla Que a sua arte Dentro do octógono Merecia mais demanda Mais aplausos E mais audiência Mais reconhecimento Dentro do Brasil Mas as coisas São como elas são E esse é um assunto Para outro momento A notícia dura Agora É que o MMA brasileiro Não possui Um único cinturão No UFC Porque a pessoa Que nos carregou Nas costas Por todos esses anos Pediu as contas E claro São apenas os meus Dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam Da performance Da Amanda Contra a Irene Aldana E essa aposentadoria Foi no momento certo Dava para esperar Mais um pouco Acham que ela vai voltar No futuro Como eu acho Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Para não perder Nenhuma resenha Se puder Clica na mãozinha Positiva Por favor Que ajuda a gente A seguir sendo Recomendado Pelo YouTube Seguir engajando E não percam também O meu vídeo Sobre a vitória Com V maiúsculo De Charles Dubronx Sobre Beneil Dariush Você confere tudo Sobre essa luta Clicando no link Aqui do lado Beleza? Grande abraço a todos Obrigado pela audiência De sempre E até amanhã